O privilegiado por se tratar de um privilégio. E o que a lei traz nessa questão? O artigo 121, parágrafo 1º, traz uma causa de diminuição de pena para crimes cujo o autor tenha praticado sob violenta emoção. E nessa condição, tendo essa diminuição de pena, é que traz esse termo de privilégio, de privilegiado. Era exigida nessa situação uma conduta diferente do pai que teria acabado de ver o filho ali ser morto por uma situação grave, que era a direção de uma pessoa que estava submetida ao álcool?